Ó, um homem se entregou à polícia depois de ter assassinado a ex-companheira a tiros. Este é o homem, este é o assassino. A vítima foi morta com quatro disparos. Detalhe, o caso aconteceu em frente ao filho do casal. Essa é a moça morta, ó. Essa é a que foi morta. O filho do casal que assistiu tudo é uma criança de apenas dois anos. Na tela. Tiago dos Santos Costa, de 23 anos, foi preso. Pelo assassinato da ex-namorada, a jovem Maísa Fernandes Lima Sodré Silva, de apenas 19 anos de idade. Vítima de feminicídio. Tiago, ao cometer o crime, fugiu. Mas após cerca de dois dias, acabou se entregando. Ele foi apresentado na delegacia de polícia civil, acompanhado do advogado. Tanto o Tiago quanto a família entrou em contato comigo manifestando o desejo de se apresentar. Ele me disse que não queria estar na condição de foragido, tem consciência do que houve e queria apresentar-se. Após o acusado pela prática de feminicídio se apresentar, a polícia realizou a prisão, que agora fica à disposição da justiça. O delegado regional de Balsas, doutor Fagno Vieira, fala sobre o caso. Foi ouvido a respeito dos fatos, há algumas pessoas para serem ouvidas ainda. Durante essa semana, a gente vai providenciar a conclusão do inquérito, que deve ser remetido ao judiciário no prazo máximo de 10 dias. Tiago foi levado para a unidade prisional de Balsas. O crime aconteceu na tarde do último sábado, 17 de abril. Maísa Fernandes perdeu a vida de forma trágica dentro da própria casa, onde vivia com a mãe e familiares no bairro São Caetano. Ela foi morta a tiros pelo ex-namorado, Tiago dos Santos Costa. O ex-namorado invadiu a residência, foi até o quarto onde ela estava deitada com o filho, uma criança de apenas um ano e dois meses, e efetuou cerca de quatro disparos de arma de fogo na cabeça da ex-companheira e também mãe do próprio filho. A jovem de 19 anos não resistiu e morreu ainda no local.